O pancadão mais badalado do Piauí está aqui! Pancadão Império do Som! Pensou em bragging? Pensou? Pancadão Império do Som! Acesse o canal da Império do Som no YouTube e no suamusica.com e curta o melhor do reggae! Se é Império do Som, a galera dança! Acesse o canal da Império do Som no YouTube e no suamusica.com e curta o melhor do reggae! Acesse o canal da Império do Som! Acesse o canal da Império do Som no YouTube e no suamusica.com e curta o melhor do reggae! Oh, there's you trying to shut me out, trying to keep me when I'm down That ain't gonna stop me now, no How does it feel that you know that I'm carrying all your words Don't be a thing and I won't let you survive some choice of all How does it feel that you know that I am capable of more than you will ever know Don't tell me I'm not good enough, don't you bring me down I'm moving up, and you're over now You make me fire, every time you get along You're standing on the front, you'll knock me down Now I'm on breakable Now I'm on breakable Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol